Eu não tenho vida sexual e a minha menstruação tá atrasada. O que que acontece quando a menstruação atrasa? Mulher que está excessivamente na energia masculina. E isso é um sintoma de desequilíbrio desse ventre. Por quê? O que que é a tal da energia masculina? Tá? Nós temos... Vamos entender. Ó, temos uma energia feminina e uma energia masculina, ok? A energia masculina é a energia do fazer, realizar, sabe? Você vai fazendo coisas, você vai lá e realiza coisas, você se movimenta, você vai lá e faz, tá? Essa é a energia do movimento mesmo. A energia feminina, ela é uma energia de acolher, sustentar, manter, preservar. Quando nós estamos fazendo demais, muito, muito, sobrecarregadas, a sobrecarga que há em muitas vidas, né? De muitas mulheres, atrapalha demais a energia feminina dessas mulheres e bloqueia esse ventre, os ventres. Por quê? Porque ela não tem tempo de relaxar, ela não tem tempo de soltar, ela não tem tempo de ficar com as coisas. Olha só o que a gente está falando aqui. Várias vezes do dia eu me pego com o ventre e a vagina tensa. Perfeito! Olha isso. Quando eu me dou conto, eu tento relaxar. É uma situação estranha. Por quê? Primeiro, porque você está totalmente tensa. Você está totalmente tensa. E você está com um... Por que que gera tensão? Por causa desse monte de coisas que você tem pra fazer. Por conta das experiências que você teve. Então, entenda. Falta de energia feminina no seu corpo, que é essa energia do soltar, do relaxar, do liberar, do rir, entendeu? Do descansar. Tudo isso vai atrasando a menstruação também. E vai fazendo que o quanto mais atrasa, quanto mais você está nessa energia masculina, pior você lida com as suas emoções. Porque essas mulheres que querem muito fazer, 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 elas são do tipo assim, engole o show e segue em frente. Sabe? Segue a vida. Não vou ter tempo pra chorar por isso não. Não sei o que, não sei o que. Porque isso, gente, pode até resolver no início, mas depois começam a vir as consequências. Esse é o problema de não lidar com as emoções. Porque mulheres somatizam as suas questões emocionais no ventre. Quantas de vocês aí estão me dizendo um monte de coisas que vocês têm aí no ventre? Se resolvesse, a gente não tinha esses índices absurdos de sintomas e doenças no ventre e em mulheres só no Brasil. Que é milhões, bilhões por ano. É uma coisa assustadora. Coisa assustadora. Então, assim, o excesso de energia masculina nos torna controladoras, exigentes, indisponíveis pro receber. Indisponíveis pra vida. Porque eu tô armada. Quando eu tô armada, como é que eu vou conseguir estar suficientemente aberta pra me conectar com uma pessoa amorosamente ou sexualmente? De forma alguma. Eu fico competindo até com a minha sombra. Cê tá entendendo? Eu acho competição no trabalho. Eu acho competição com a minha família. Eu tô competindo com todo mundo. Esse é o excesso de energia masculina. Esse é o mundo em que nós vivemos. Excesso de energia masculina. Por isso que o mundo é o que é. Por isso que o mundo trata mulheres, animais, a natureza na forma como ele trata. Porque não há conexão com o feminino. O feminino preserva. O feminino respeita. O feminino sustenta. Sustentabilidade. O feminino, ele sabe receber. Sabe quando abrir mão. Do controle. Do controle. Mulheres excessivamente controladoras apresentam direto problemas nos ovários e cistos e miomas no útero. Gente, é muito comum isso. É muito comum isso. Eu sou assim mesmo. Obrigada pela atenção. Estou amando ter te conhecido. Igualmente, eu tô adorando que tá cheio de gente nova aqui. E é incrível porque todas nós, olha só que interessante, todas nós, a gente vive individualmente esses padrões e a gente não tem com quem conversar. Não é verdade? Quando a gente conversa e tem um monte de mulheres que vivem o mesmo que nós, que tá entendendo o quanto faz sentido tudo isso, a gente pensa, poxa, eu não tô sozinha nesse barco. Vocês estão entendendo? E é justamente esse diálogo, esse processo, a gente se abrir, da gente se abrir pra entender como funciona o nosso feminino e o nosso ventre. Esse poder feminino que existe em nós, que a gente não entende, que a gente também nunca aprendeu, não é culpa nossa também, nem de ninguém. Mas que a gente tá tendo a oportunidade agora de aprender com isso. A gente vê que não tá sozinha. E essa é a melhor parte da gente estar aqui se conectando. Entende? Eu agora entendo porque que eu não consigo seguir com meus relacionamentos. Quem? Mulheres que tem problema com a energia feminina de sustentar, não conseguem fazer as coisas. Sabe aquela pessoa que começa tudo e não segue nada adiante? Falta de energia feminina. O feminino é o que... Porque é muito simples, eu adoro esse exemplo pra vocês entenderem. Preste atenção. Esperma. Na hora da concepção, né? Esperma. Energia masculina. Impulso inicial, vamos lá, bora. O que que o óvulo faz? Acolhe. Se aloja no útero. E fica ali nove meses. Isso é sustentando, nutrindo, cuidando. O que mais? Protegendo, etc, etc. Isso é energia feminina. Se você não consegue sustentar na sua vida relacionamentos, se você não consegue sustentar dinheiro na sua vida, se você não consegue sustentar coisas na sua vida, hábitos, olha só. Energia feminina que está em desequilíbrio. Outro sintoma. Ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e, ó, deixe um comentário pra eu saber o que que você aprendeu com esse conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.